Não, ele compra um carro bonito, aí a fêmea escolhe ele, entendeu? É assim que funciona. É, por que eu te escolhi então? Oi? Por que eu te escolhi? Porque você tá pensando no futuro, mulher, no futuro. Fala pessoal, eu tô bem com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de novo aqui nessa festa. Vando em miúcas. Ah não, tem gente no servidor. Caso não vai embora nunca, meu. É, esse caso aí. Esse ser, ser o quê? Caso, o ser caso. Ô, Mone, o Stego, eu não sei o que eu tô entendendo o que tá acontecendo com o Stego, eu sei que ele não quer sair da porta. Ele quer sair pra fora. Ué, será? Mas ele tem tudo que tem de bom do melhor aqui. É, mas ele não quer mais, ele quer viver a vida, viver a vida louca. A mundo deu uma crescidinha, Mone, e o Stego já tá na fase jovem de série, então ele tá meio rebelde, acho que é por isso, né? Sabe quando você pega assim dos 15 pro 16, 17, assim que você fica rebelde, que você acha que você é o dono do mundo? Ai, eu quero ir embora dessa casa. Você acha que é o dono do mundo? Não, com 13, com 13, 14. Quer ir pra balada. Eu quero ir embora dessa casa. É, quer fazer... Não sei o que vocês querem fazer. Ai, esse ano eu vou embora dessa casa. Por 13 anos. Quem tomou mais minha vida? Ai, essa vida é de bosta. Minha mãe não me deixa virar madrugues. Eu só queria jogar um lolzinho. Eu não quero mais essa vida. Ah, por que que eu fiz pão? Pão. Pão ele quer pão. Nossa, a música seria muito melhor assim. Eu não sei que música é essa. É uma que fala que é um negócio de madeira lá. Hã? Sabe o que que é? O que que a maioria de madeira é? De madeira? É. Mesa. O que mais? Deixa eu ver. Digamos que essa cerca é feita com o que, Mamori? Madeira. De? Árvore. Pau. Ah. Entendeu? Do que a gente tava falando mesmo? Nada. Ai, ai. Ô, gente. Vocês podiam seguir nós aí nos Instagrams da vida, né, caras? Poxa, nós é tão divertido nos Instagrams. Por que que eu peguei dois baldes com água? Que você queria dois baldes com leite? Não, eu fico postando foto lá infinita. Eu nem... Nossa. Para de florar o Instagram. Não fala não. Eu deixo. Não é. Você pegou amigo outro dia. E eu nunca mais potei. Ah, mas teve um dia que você postou oito fotos? Só oito só. Oito fotos, né? Mas o Justin Bieber floda mais... Então é. Mas o Justin Bieber... O Justin Bieber, ele floda mais do que você sabe disso. Mas isso aqui não tinha que ir. Estou indo embora. Para onde? Por favor, não chore. Oi, você vai aqui mostrar o meu rica pancita que eu passei a madrugues toda fazendo ou não? Não. Ou nem? Nem. Nem. Eu fiz copinho da Yakult enquanto eu construía isso. Ah, amor. Constrói para mim mais um... Kuturivate? Um quê? Kuturivate. Eu não sei o que eles... Oh! Oh! Quero privacidade aqui na minha casa, meu. Você vai ficar me dando flechada daí de fora, meu? Que loucura, meu. Vacilão. Vacilão, meu. Vacilão. Amor, vem mostrar o rica pancita, hein? Espera aí que eu preciso colocar esse dinossauro aqui, que é o nosso próximo dinossauro aqui. Muito fofo, muito lindo aqui de se ver para fazer, meu amor. E eles demoram. Ah, a gente vai fazer já outro? Já? É. Você vai mostrar, casilão? Eu fiz? Vou mostrar, mas por favor, a fazer o... Kuturivate. Eu não sei o que é isso, não vou fazer. A Ney, o que ela fez aqui? Ela ainda não fez o telhado. Ah, é porque ainda não decidi qual vai ser. Ok. E ela fez aqui uma pesta. Se vocês puderem me ajudar, manda lá no Twitter, por favor. Olha que da hora. E aqui tem um negócio aqui que você vem aqui para olhar para o céu. Não, é que tem que fazer o teto, que acabou a madeira. E aquelas coisas, ele não cresce nunca. Ah, entendi. Beza, mãe. Fim? Fimbalô. Beza. Agora você faz para mim, por favor, outro Kuturivate. Outo Kuturivate. Isso, mãe. Escreve aí, Kuturivate. Por que você não faz? Porque eu tenho que pegar a Cacto. Cacto está lá embaixo. Cacto está aqui do lado. Ah, tem um negócio de Cacto aqui. Por favor, não enxora. Para de cantar isso, menino. Você não sabe o resto da música. Não sei mesmo. Mas essas merda ficam na cabeça. A música é bosta. Então, para de cantar. Preciso do que mesmo para fazer esse treco? Bedeu, bedeu. Morreu, fantasma. Batei um fantasma. A fornalha guspiu os meus Cactos. Você está de brinquedos, né? Nem a fornalha te respeita. Nossa, demora muito para fazer esse negócio. Toma, eu vou te trazer Cacto. Fornalha está faltando com respeito, Mori. Nem fornalha te respeita mais. Nem a fornalha. Amor, fica com o U aqui, nesse treco aqui. E constrói para mim o primeiro que aparece. Toma. Está outro. Constrói dois. Ah, não quero construir. Vai, constrói. Ah, vidro, vidro, Cacto, balde. Enquanto isso, eu vou falando para... Vou ensinar para as galeras, Moris. Umas curiosidades aqui sobre o Estego e a Munda. Ah, eles são estegossauros. Sim, eles são da raça estegossauro, que vocês já sabem. Isso aí, perfeito. E eles são quadrúpolis, que significa que eles têm quatro patas. Que eles andam de quatro. Que é uma coisa também, tipo, óbvio, né? Óbvio. Mas uma coisa que vocês não sabiam, é que esses animais, no acasalamento, o macho... Está vendo essas coisas aqui, ó? Essas coisinhas em cima dele? O macho, ele colocava sangue nessa parte para ficar vermelho, brilhoso, para chamar a atenção da fêmea. E assim que a fêmea resolvia, foi assim, ó, esse cara aqui, vou acasalar com ele. Que é mais ou menos assim que funciona hoje. Em dia, o homem vai lá e faz o quê? Põe sangue nas costas? Não, ele compra um carro bonito. Aí a fêmea escolhe ele, entendeu? É assim que funciona. É, por que eu te escolhi, então? Oi? Por que eu te escolhi? Porque você está pensando no futuro, mulher. No futuro. Ah, claro. Eu sou vidente, né? Isso, moren. Você está pensando no futuro, você fala assim, ó, esse menino aqui, está vendo que esse menino? Esse menino não vai dar certo. Ah, tá. Entendeu, moren? Nossa, entendi. Super entendi. Não, isso é brincadeira, tá, gente? Mas é mais ou menos isso, tipo, o homem, o que ele tem que fazer? Ah! What? Ai, Lucas. Eu dei oito espadadas nesse safado. Ai, Lucas, por que me explodiu junto? Sei lá. Mas os creepers não estão mais fazendo burá? Tá, está fazendo burá. Então, mas é mais ou menos isso aí, namoro. A mulher não vai escolher um cara qualquer. Ela escolhe aquele que se destaca no meio dos outros. É assim que funciona. Não sei, você não se destacava em lugar nenhum. Ah, eu acho que me destacava lá na sala de aduca, lá, acabava com o jogo. Ah, deve ser. Você fez outro tour e bate, moren? Eu que me destacava. Eu que era full cash. Ué. Estou atendendo agora essa história aí, hein? Você que me escolheu. Vou atender também, moren. Moren, enche outro balde de leite, please. Ah, meida. Tá. Vou pegar leite. Espera aí. Cadê os baldes? Ah, o infinito. Ih, mais longe ainda. Tá, moren. Vem aqui. Eu tenho um balde. Eu tenho um balde. Não, mas tem cinco aqui. Já enche todos já. Não, vou encher só um agora. Oh, esqueletos bonitos. Como eu vou sair, esqueletos. Lucas, eu troco. Pode colocar. Ó, pode colocar na minha bio aí. Eu odeio esqueletos. Que bicho mais chato, cara. Você quer fazer só bio, não eu. Vem aqui, moren. Tó. Eu vou clicar na bio do Twitter, isso. Ah, odeio esqueletos. Aham. Pega o leitinho. Obrigado, moren. Ah, você quer o Burger City? Eu fiz mais. Quero, preciso. O Burger City é o peço. Tô tomando dano. Eu já vou colocar aqui, moren, já os próximos dinossauros aqui já, porque esse negócio demora demais, né? Demora a vida toda. Demora a vida toda. Eu vou colocar o Bracos aqui e vou colocar o outro que eu quero, é o Dodô. O Dodô vai ser o próximo. O Dodô? Isso. Sabe o atacante do Corinthians? Não. De 1900 e pedrinhas? Ah, sei. Agora eu sei. Não tem nada a ver com isso. Oi, gente. Ô, Mauri, descobre como que planta essa árvore aqui. Eu quero essa árvore. Essa árvore tem uma madeira bonita. Você já falou pra mim que um dá uca. Ah, não sei. Vem em algum lugar aí. Vem que é uma planta aquática. Plante fóssil. Deixa eu ver se é uma aquática. Não é aquática. Isso é uma muda. Tem que dar pra alguma coisa. Vem, ó, ovo. Eita, demora. Ai, uca, vai. O que foi? Por favor. Tô descobrindo como é que funciona o Brick Nights. Oh, meu Deus. Eu odeio bichos. Agora tá pronto. Ah, tá de brinques, né? Só pode tá de brinques. E eu tô de ócris. Não tô de brinques. De quem que cê tá? De ócris. Ócris. É, óculos, sabe? Ah, sim. Brinques é brinco. Vou cascar a boca. Ô, Mori. Vem aqui. Um dia eu vou falar que eu vou tá de alargues. Ah, de alargues. É. Não de brinques. Ai, 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 meu amor. Como chama essa planta aqui? A planta dos fósseis, Mori. Plante fósseis. Nem existe. Nem tem essa planta aqui. Tem sim. Quer ver? Ah, quer ver? Vai na parte do fóssil. Tem uma madeira que eu te falei que era diferente? Eu tô falando no site. Ah, no site? Tem sim, em algum lugar. Não tem não. Ó, de onde que eu tiro isso? Ué. Pera. Cadê? 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 Ué. Ué. Achei. Plante fóssil. Não sei. Agora tem meu ovo. O fóssil planta pode ser recebido do analisor depois de analisar biofósseis. O fóssil planta pode ser cultivado em um vaticultura para criar um palaeráferebento. Me dê, me dê, me dê, me dê. Você já sabe o que tem que fazer? Já. Ah, não. Bugado. O que foi isso? Ah, vendi no seu bugado. Era um monstro. Sim. Era um monstro. Amor, tô esperando ainda a comidinha, me dê. Quebrou, ó. Quebrou, amor. Preciso de mais um couturevate, amor. Ah, acabei de fazer um monte. É, mas ele quebrou. Me dá a comida, ô. Eu te dá a comida. Amor, mas cadê o bode? Aqui o bode de leite. Tá a comida, príncipe? É aqui que tem que pôr, príncipe, ó. Ah, falei pra você que tinha que pôr na máquina. Agora eu vou colocar essa treca aqui no analyzer. Aqui vai que dá sorte. Vai que funciona. Vai ter gente que não acredita em mim aqui, parece? Parece até que tem gente que não acredita. Parece que tem, né, more? Parece até que tem. Tá, amor, eu vou aqui, baixo aqui, ó. E já preparar o... Vou colocar a aguinha aqui no mar, aqui, né? A gente precisa dessa aguinha aqui. Vamos ver como tá aqui, ó. Nossa, esse monte aqui tá muito de miserinha. Por quê? Ai. Porque dropou duas batatas só. Ó, gente, aqui, ó. Vou apresentar pra vocês aqui. Aqui é a casa do nosso novo futuro dinossalgos. E na casa vai ser esse dinossauro aqui, ó. Mas eu não vou colocar ele no chão ainda, não. Do Little Food. Não vou colocar ele ainda, não, more. Ele já tem nome, já. Ele já tem nome? Little Food. Little Food? Uhum. Little iFood? Não, Little Food. O que que isso significa? É o nome dele. O que que significa, Lucas? Significa gostoso. Chocolate significa gostoso. Tudo de bom. Lucas. Little Food era o nome do dinossauro pescoçudo? Do desenho que eu assistia quando eu era pequena. Ai! Ah, você quer dizer ontem? Ah, vai falar que você tá grande agora. Amor, vem aqui, vai. Vamos colocar esse ovo pra nascer. Ai, nenha. Ai, nenha. Vem pra cá, Príncipa. Tô indo já. Eu esqueci que você avoa. Eu avoa. Cheater, cheater. Ao infinito. O estego está grande, hein? O que que é aquilo ali? Nossa. Pera. Vou colocar o ovinho. Mas ele é fêmeo ou macho? É macho. É macho? Uhum. Little Figs. Little Fute. Fute? Uhum. Então fica aí. Fica aí que eu vou lá verificar as outras coisas. Eu? É. Que foi? Nada. É que você vai ser a dona dele, ó. Não aconteceu nada aqui, não. Pode ir embora. Show, show. Tu tá louca, né? Lucas, pá com isso, Lucas. Vou lá, crafitar um... Para de promover isso. Caramba. Que engraçado. Engraçado. Ixi, quebrou minha botinha. Não. Minha botinha, não. Quem mandou não cortar a unha? Mas você viu o que aconteceu a última vez que eu cortei sozinha. Ô, Meida. Ah, Mori, tem um ovo de dodô. Tem? Tenho. Mas a gente pode colocar ele em um lugar bem simplesinho. Porque ele é bem legalzinho e pequeno. Ele não voa? Não. Não você voa. Já nasceu aí, Mori? Não. Eu peguei ele na mão sem querer. Ô, Príncipa. Eu acho que eu vou tirar um cochilo pra ter isso. Pô, gente. Então vamos fazer assim, ó. Enquanto eles nascem, a gente vai ficar no vídeo por aqui. Né, Mori? E a gente se vê... Não, pera. A gente vai ficar com o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do core do Nenho. E ele é bem grande e gostoso. E gordo. É um core cheio de gordura de picanha. De sorvete. Cervetinho? Aham. Eu tô ouvindo. Essa cadeira aqui é muito confortável pra dormir. A gente se vê no vídeo que vem, os vídeos que vem. A gente se vê no buguei agora. Não sei como que finaliza o mais vídeo. É assim, ó. Como que finaliza? Assim, ó. Ah. Tchau. Tchau.